Como? Coitada da tia Cida. Paga o pato, minha mentira. Sorte que ela aguenta. Você logo já pensou. Espero que a Cida não tenha cortado o bico. Você pensou. Rapaz. Eu falei. Pra aguentar essa avó só a tia Cida mesmo, viu? Olha a tia Cida, nós dois. Tá com garantia no céu já. É verdade. Vai que a velha vai ficar brava com nós. Deixa eu pegar seu remédio do almoço. Tá aqui, vó. Não, eu quero um remédio de aberto. Eu quero um remédio. Pai, você vai vai cantar eu também, né? Ah! Ô, tia. Tia, não brinca com essas coisas, não. O que mais você fala, pior que isso. É, tá vendo, tia? É melhor você ficar quieto, eu também ficar quieto. Porque essa velha aí, quando ela encrespa, meu Deus, nós dois sai de baixo, que o rodinho come surto. O seu anésio que apanha direto aqui. Toma uma chapuletada. Não tem aquele do roxo, olha aí. Rapaz. Não tem que acertar o remédio dele. Ah, tá aí, tá aí. Deixa eu passar. Ó, só suplementação boa pro cê, hein, dona Elza. Só coisa boa, hein, dona Elza. Ô, tia. Eles têm do bom e do melhor, né, tia? Ô, graças a Deus, né? Né? Não é legal? Opa! Olha, só coisa boa pros dois, hein? Ô, trembão, viu? Ó, eu vou comer numa pratada de sopa. Ô, beleza. É Deus. É quando o saco é hoje, tá bom? Já, né, de sopa? Eu já tô com o saco cheio. Não, é quinze dias, vó. É quinze dias, o vô ainda tá com dor de barriga. Eu mando minha mãe fazer. Se a avó tá ruim já pra fazer, eu mando minha mãe fazer. Não, vó, calma. Eu falo com a minha mãe, eu já falei isso pra você ontem. Você falou, não, não, eu faço, eu faço. Nossa, a sua mãe tem mais o que fazer. Vó, você tem que aceitar ajuda, igual o vovô Anésio, velho. Você tem que aceitar. Não adianta vocês querem ficar lutando contra ajuda. Pô, não é bom a tia tá limpando ali pra você? Daqui, tá bom. O que você vai fazer na minha mão? Fulhar o dedinho. Pra quê? Tá abrindo a minha mente. Ai! Nossa, vó, pra que isso? Tem que ter uma pele grossa, assim, assim. Acho que precisa furar até... Minha pele parece pele de jacaré. É sério.